Música Fala Gatos Voadores Estamos aqui para mais uma partida E hoje vocês estão vendo que eu estou sem boné Eu cortei o cabelo e depois eu saí com pressa de casa E acabei esquecendo o boné em casa Na verdade eu não queria procurar Tem tanto boné em casa e eu não estava encontrando nenhum E aí eu vim assim mesmo, olha lá Faz mal não Vou usar essa belezinha que chegou pra mim ontem Ontem já fiz uma pré-lavagem, pelo menos uma lavagem nela Normalmente eu gosto de lavar três vezes Mas estava com pressa de usar E eu vi que o grip dela já estava bom Então não precisei usar essas três lavagens Hoje a gente vai jogar com o Golden Knights Mas na Liga Nova, na Liga Jogo Bonito É Jogo Bonito que escreve assim mesmo Em português E já é para a quinta partida Já fizemos quatro partidas Perdemos um e ganhamos três Então a gente está mesmo assim No campeonato que é mais forte do que aqueles que vocês estão habituados É um pouco mais forte Mas a gente está indo bem no campeonato Então vamos fazer um aquecimento Antes, um chute e desagou Simples, já fiz uma corrida Já fiz uns alongamentos E hoje eu estou de Bahia Para quem não sabe Eu estou indo para São Paulo No mês de janeiro Para estar com alguns youtubers também Encontrar alguns inscritos, óbvio E queria agradecer a Top Luvas Pela realização dessa viagem Porque se não fosse por causa da Top Luvas Provavelmente o Gato Voado Master não estaria lá Então eu agradeço a Top Luvas Espero que vocês todos agradeçam também a Top Luvas Se inscrevendo e seguindo a página no Instagram Da Top Luvas Que é o Arroba Top Underline Luvas Está aqui escrito É só chegar lá E seguir também E agradecer por mim Por essa oportunidade de estar perto dos nossos amigos Valeu Ah, também tem a Roche Brasil Arroba Roche Underline Brasil O goleiro está de Roche Para vocês que perguntam o nome do modelo É a Roche Fit Control Com a palma MX2 São nove e dezenove Tem quatro minutos já de atraso Ah, fica grave Eu sou, eu sou difícil Asi como você Qual é? Ah, está aqui Mais eu sou Adelé E aí 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 Vamos para o lado de lá Os caras estão aquecendo aqui Se correque, se correque O jogo está começando a atrasar Já são 15 minutos de atraso Já são 9h30 da noite E esse nosso jogo só vai terminar lá perto das 11h Chega em casa à meia-noite É ruim pra caramba Minha sorte é que amanhã é domingo não vou trabalhar Tirei o dia de folga Só vou trabalhar agora na segunda-feira Que é feriado aqui, mas eu vou trabalhar Aqui não tem esse negócio de folga não Se tem trabalho a gente vai Mas amanhã é domingo Partiu, aquecimento Meia, meia O que é isso? Não, não, não! 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não!